Além do defensivo, outro foco são as facções criminosas, essas que atuam dentro de presídios. Também vamos atuar de uma forma que elas, além de não aumentarem a sua estrutura, nós vamos tentar diminuir a ponta de zerar. Não é admissível que tenhamos organizações criminosas atuando dentro de presídios, utilizando celulares e a sociedade à mercê do crime praticado por elas lá de dentro. E também com relação aos ataques a instituições financeiras. São os três carros-chefes da Geren. Não podemos deixar que o novo cangaço retorne e diminuir o que tivemos de aumento nos últimos anos com relação a ataques a caixas eletrônicas.